Música A nossa namorada é brinda, não presta ninguém nunca viu Ela trouxe lá da Alemanha, não presta para o Brasil A nossa namorada é brinda, não presta ninguém nunca viu Ela trouxe lá da Alemanha, não presta para o Brasil Música Vou me dar inteiro a essa mulher Vou pagar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser um pranto sem ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consumo da sua tristeza Quero ser a vida, eu vou ser o coração Não quero, não devo, não posso brincar Sem ela sei que vou sofrer Será da mulher que eu ia A noite e a vida que se reviver Não quero, não devo, não posso brincar Sem ela sei que vou sofrer Será da mulher que eu ia A noite e a vida que se reviver Amor amores, amor amores Eu vou, ah, o amor amores T—a mulher que se reviver T—a mulher que se reviver Em sonhos vem E dentro do peito O coração tem É ter esse batido Que agora eu vivo Aconteceu comigo Na noite passada A mulher mais linda E a valor Deixou-me entrar Na sua lugar A guardar E esse silêncio É o brilho Somente o amor E o brilho É o brilho É o brilho E o brilho É o brilho É a camisa É a camisa Maravilha Maravilha